Fala galera, como vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Misty e hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos começar aqui nossa Master League, então sem mais enrolações, eu já tinha começado uma, mas Era só pra saber mais ou menos como tava a Master League E vamos lá, eu quero começar na Série B, certo? Série Bzinha aqui pra gente conseguir, né? Fazer tipo uma... um pre-grade no time, por assim dizer, né? Então, que time a gente vai pegar aqui? Eu não quero pegar um time tão ruim, mas também não quero pegar um time tão bom, né? Não quero pegar um time ruim como o Brasil de pelotas, não quero pegar também um bom como o Sport, por assim dizer Não sei quem eu pego, mano, pra ser sincero Curitiba é bem tradicional, o Bragantino nem tanto, o Botafogo de São Paulo mais ou menos Hum... o Atlético de Madrid ali também é mais ou menos tradicional Vamos fazer o seguinte Hum... tô pensando em ir com o Vitória Time Vitória pra... Que é um time que está sempre ali entrando na Série A, né? E o América Mineiro também Vou de América Mineiro porque eu sou mineiro Hum... não vou escolher os... Nove técnicos aqui Ou oito, não sei Já famosos Eu vou escolher esse aqui Que eu gostei dele Ele parece bastante comigo Eu quero que ele apareça nos jogos com uma aparência esportiva Vamos lá, então Frequência de transferência alta Dificuldade de negociação difícil Orçamento inicial normal Transferência de primeira janela ativada Exibição de salário anual Crack 7 minutos Hum... Real brasileiro ou euro, mano? Vamos de real brasileiro pra gente ter uma noção Como tá os valores dos caras aí Em real Vamos lá Eu vou começar no Crack Mas mais pra frente Ao decorrer do meu... Do... como fala? Que eu vou acostumando com pés Eu coloco no estrela Vou deixar aí animação, né? Pra ver o que eles vão falar com a gente Hum... E apresentando a gente pros jogadores Não conheço ninguém do América Mineiro Padrão, né, mano? Então... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Isso tá tudo tranquilo por enquanto Hum... Vamos lá, então Deixa eu só fechar isso aqui Isso aqui Isso aqui E... Isso aqui, velho Pra nada atrapalhar a gravação Vambora Me apresentando o time Vendo o treino Super de boa, né? Animação que eu achei bem bacana Inclusive Desse pés 2020, né, mano? Tava sentindo falta disso Na Master League Vamos lá Objetivo da temporada Criando objetivos Bora lá Vamos ver aí Que objetivo Que a comissão técnica quer Quero conversar com vocês Sobre os objetivos da temporada Hum... Esse time india Canção de ficar na divisão inferior Quero que você faça o que for preciso Para a divisão superior Campeonato Brasileiro Se aliar nessa temporada Pode ser? Hum... Vamos ver as respostas Que eles vão disponibilizar pra gente Eu não vou falar... Hum... Eu não vou falar Que a gente vai subir Como campeões, né? Vamos conseguir essa promoção A qualquer custo Se, obviamente A gente ficar em primeiro Excelente Mas o nosso objetivo mesmo É o G4 Hum... Sim, sim Então está combinado Desde que você esteja de acordo Acredito que isso vai funcionar Ok, ok Interessante Concordamos plenamente Ué Então... Está de acordo, né? A gente vai... Lutar pra... Ficar no G4 Acho que agora vai ter a sessão de entrevistas, né? É... Coletivo de imprensa Vamos lá Vamos ver o que os caras vai perguntar Pra gente ir... Legal, né? Acabou o lab verde e branco ali, ó Do símbolo do... América Mineira Parabéns por ter se tornado técnico Qual o seu plano pro time? Você vai introduzir o seu sistema de jogo logo no início Ou vai ficar com... O que o time já está acostumado? Tem minhas próprias ideias Quero agradecer ao presidente e ao diretor do Sistir por acreditar em mim Meu primeiro trabalho aqui é ensinar o meu estilo de jogo ao time Eu com o apoio dos rapazes para dar tudo certo Mas vou avisando que ainda não se adaptar no novo estilo Então essa pessoa não vai ter muito tempo jogando no futuro Obviamente, eu já estou com um plano aqui de jogo e tal Quem não se adaptar não vai dar pra ficar Olha o meu estilo de jogo Disponível Olha aqui Eu não quero dar show Então eu quero ver um futebol limpo e justo Quero ver o time jogando com raça A gente quer ganhar, mas também não quer aquele time que tipo faz 1x0 e fica defendendo A gente quer um time com raça Esse verdade é a palavra chave pra mim Atacando ou defendendo, precisamos estar prontos para jogar com raça Com o coração A precisão e a técnica são importantes É essencial lembrar que o futebol é um esporte de contato É uma batalha e não tem espaço para jogadores que não estejam preparados para dar tudo de si em campo Falou bonito Com o nosso treinador e acabou a coletiva Então, falamos bonito Agora é só cumprir o que falamos Aqui é o tutorialzinho, já estou acostumado Escolhido como técnico É uma honra imensa ser trazido Para fazer a diferença desse clube Prometo que vou fazer o máximo para termos uma temporada memorável Tá Vamos lá então Eu vou... Ó, a gente já tem 38 mil seguidores Muito bom, muito bom Eu vou arrumar aqui o plano de jogo e já volto Bom gente, esse é o nosso time por enquanto E logo de cara a gente já vê que precisamos fazer alterações no nosso meio campo ofensivo Que são os meios atacantes São os que mais estão precisando depois de zagueiro e depois de goleiro Entendeu? Esses são os nossos caras Vamos pôr esse cara aqui Ele fica melhor de meio atacante Então nós precisamos de um meio atacante, um zagueiro e depois um goleirão Então vamos aqui já em busca, vamos ver o nosso saldo aqui que a gente tem A gente tem um saldo bom, muito bom Na verdade a gente tem um saldo bom de salário, né? De transferência a gente não tem um saldo bom nenhum, né? Por assim dizer Então vamos lá, vamos ver aqui Posição Vamos ver os jogadores que a gente tem demais Eu tenho muito atacante, eu não jogo muito com ponta Mas eu vou colocar esse Felipe aqui pra transferências Então a gente tem dois pontos à esquerda Qual que é mais? Novo Os dois tem 24 anos Então esse aqui vai pra práticas de transferência Meio atacante a gente tem esses dois Não, tem um Mateuzinho de 74, velho Eu tenho que procurar esse Mateuzinho onde ele tá Mas aqui ó Nós temos esse volante aqui que tá passando fome Esse meio atacante aqui de ofício que está passando fome Lateral Nós temos quatro lateral direitos Então esses dois aqui Já vai pra vala Já vão pra vala esses dois Lateral esquerdo nós temos três Esse aqui já vai pra... Opa Já vai pra vala Zagueiro Nós temos quatro, cinco Zagueiro Esse aqui a gente pode colocar de transferência e empréstimos E esse aqui de transferência O goleiro nós temos somente dois Então a gente não vai mexer Ah gente, o Mateuzinho estava no ataque por algum motivo Não sei qual Então o time por enquanto tá esse aí ó Esse é o time aí Então o que nós precisa Então na verdade é um atacante de segundo atacante ali Um zagueiro e um goleiro É o que a gente precisa pra deixar o time tudo 70 Pra assim dizer E depois um meio de ligação ali Então eu vou separar uns jogadores aqui que eu quero negociar E já voltamos aí Bom gente Os jogadores que eu separei são esses E... Então É o seguinte Eu queria tentar até com esse aqui ó Porque a velocidade dele é incrível Olha só esse aqui A velocidade dele tem 83 e 86 Já esse aqui não é tão rápido Ele é um jogador menos padrão Só que ele tem 19 anos Então a evolução dele é muito maior Então eu vou tentar negociar já com esse aqui já de cara Ele não tem rescisão né Deixa eu ver Taxa de rescisão 3,999 Eu vou pagar a taxa de rescisão pra eu não ter que... Não Vou oferecer Isso aqui E 5% de revenda Pra ele Vamos ver aqui Vamos Deixar o salário isso aqui Vou diminuir a taxa de rescisão Pra ele E vou Aumentar aqui uns boninhos Pra ver se agrada ele Vamos mandar assim Esperando uma resposta final Dos zagueiros O que me interessou Foi esse de 19 anos aqui Eu estou procurando Cadê? 19 anos Estou procurando Jogadores novos né Que pode ser bom Só que a taxa de rescisão dele é muito alta Então eu vou mexer nesse aqui de 21 anos Esses aqui ó Eles tem tudo 25 anos Então a evolução deles já não está tão boa Então a taxa de rescisão desse aqui é 911 Vamos negociar aqui então Vamos pagar a taxa de rescisão E vamos negociar aqui com Com o zagueirão Que vamos diminuir Vamos colocar 3 anos Diminuir a taxa de rescisão E vamos aumentar aqui Os bônus Pra ele Entendeu? Vamos ver se vai E goleiro O goleiro Eu queria esse Mais novo aqui ó Até porque a taxa de rescisão dele É menor E vamos lá então Vamos pagar a taxa de rescisão Que aí a gente não tem que negociar com o time Vamos diminuir um pouco o salário anual Vamos aumentar Vamos diminuir bem a taxa de rescisão E vamos aumentar aqui Bônus por vitória E bônus por não sofrer gol Vamos deixar bem alto né Que ele é goleiro Então é isso Vamos aguardar aí E já vamos avançar aqui Nós temos um jogo contra o Santos Logo de cara Um jogo bem complicado Então Bem difícil Bom Todas as negociações deram certo Então Agora é só a gente A gente A gente Ah tá Tem três jogadores que estão emprestados Olha Bom saber Agora É só a gente Vender algum jogador E Tipo 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 Vender algum jogador Ter dinheiro pra contratar E é isso Então gente Morelli Aumentando aqui Aumentando aqui Para 700 mil Pelo menos E Aqui pra baixo Não tem nenhuma oferta Tem Tem no João Cubas Vamos Vamos renegociar Vamos renegociar ela Mais do que Mais do que o valor do mercado Dele Então eu vou aceitar Essa oferta Sem renegociar Sem nada Como o cara mais velho Então Acaba Complicando Então é isso Já aceitamos Essa aqui Essa aqui Nós já cancelou Essa aqui Já cancelou Essa aqui Nós vai renegociar E essa aqui Renegociar Agora dá pra Contratar Algum desses Ué Na verdade Só com Luiz Maxiano Que deu certo Aí ele quis aumentar Mais 91% De sala Pode ser Pode ser Um cara Bem barato Aí Temos um Goleiro Agora Aí O nosso Goleirão Foi contratado Usar a camisa Rosa Do América Mineiro O cara Que é bonito Vamos ver A entrevista Dele Sorrisinho Meio feio Mas ok Aí então Oi meu nome é Luiz Maxiano Sou um novo Membro da América Mineiro Eu amo fazer parte Vou ficar esperando O meu nome Secretário Pela torcida Todo jogo Só espero Corresponder Eu não leio o resto Mas Muito bom Muito bom Temos um goleiro Finalmente Então a gente pode Pôr um goleiro Pra vender Já vou colocar aqui Ah vamos vender Esse John Kubas Aqui logo A gente não tem Por que eu ficar Guardando ele no clube Esse aqui Esse aqui deu certo Vamos vender ele logo Também A gente não tem Por que eu ficar Guardando ele no clube E por enquanto é só E vamos renegociar Com os jogadores Lá que a gente Tentou Que foram Que foram Esse aqui Eu quero Esse jogador De todo jeito Vamos Fazer isso aqui Pra gente Já acabar com Espero Vamos deixar O salário Desse Vamos De nenhum Salário E aumentar A atuação Ah ele não Ficou impressionado Né mano Então vamos Deixar o salário De um milhão E treze A taxa de rescisão Dele tá bem Baixa Vamos aumentar Aqui um bônus Por gol Pra ele ficar Bem satisfeito Se ele fizer gol Ele vai E o bônus Por vitória Essa é a nossa Oferta Pra ele Tomara Que ele aceite E pro zagueiro Né mano Era o Klaus Não era o Pérez Né Não Qual que era Era o Sibeli Vamos negociar Aqui Cadê A taxa de rescisão Dele Vamos negociar Já pagando A taxa de rescisão Pra gente Não ter que Negociar Ele não Ficou impressionado Vamos deixar Então Isso aí Taxa de rescisão Bem baixa Na mínima Bônus Para a atuação Não vai deixar Aqui Bônus Para a vitória Isso aqui E o bônus Só foi igual Isso aqui Se ele não aceitar Agora Complicou Tá ligado Vamos ver O que que Deu aqui Nessa negociações Vamos no outro Clube Primeiro Tal Alvarez Quis aumentar O salário Velho Pra Mil e trezentos Um milhão e trezentos Mano Então Vamos Renegociar Esse aí Então Nós vai diminuir O bônus De atuação Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Já que ele Quis aumentar O salário Nós vai Diminuir Os bônus Dele Tá A oferta Desse aqui Foi boa Aumentou Só 80 mil Então Já vamos aceitar E vamos ter Um zagueiro De peso Já no time Ok No meu time Aqui Teve Umas negociações Pro Felipinho Vitória Está querendo Contratar ele Vamos ver Se a gente Consegue Aumentar Pelo menos Pra Setecentos Mil É um preço Justo Pelo futebol No menino Vamos ver Aqui no escritório O que que a gente Tem Aí Mensagens As mensagens De sempre Né Velho Então Não vou ficar Vendo isso Toda hora É mostrando A contratação Do nosso Zagueirão Infelizmente A gente Não vai ter O atacante Já pro jogo Então Vamos ter Que segurar As pontas Com o que temos E eu não gosto Do nosso Espírito de equipe Tá muito baixo 40 é horrível De jogar Mas se sair Com Os 4 jogos Creio eu Que deve subir Pelo menos Uns 55 Pra ficar Um pouco Mais jogado Só queria agradecer A todos Que fizeram Com isso Que acontece Estou feliz Por assinar Com o América Mineiro É uma nova Aventura Pra mim Mas espero Contribuir Logo A confiança Que depositaram Em mim Ok Ok O cara Falou bom E bonito Já vamos Colocar ele Aqui no Clube No lugar Do Pedrão Aí ó 46 Já aumentou Bastante O O Pedrão É Empréstimo Né Então Vamos pôr Ricardo Ah meu Ricardo Silva É velho Sabina é novo Sabina é novo Vamos pôr Sabina aí De reserva E temos uma negociação Aqui também Ó Vamos Vir aqui Ó É O Felipinho Eles aumentaram Ah não Nós pediram Qual que é Ah é do Vitor Hugo Aqui ó Ele vale mais Hein Criciúminha Ele vale mais Hein Criciúminha Vamos aumentar Aí pra uns 824 Ele vale mais Ele vale Um milhão e cem Mano Vamos aumentar aí Um pouquinho Então é isso Gente Esse vídeo Vai ser só As negociações Membros No próximo vídeo A gente já vem Com 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 Como falar Os jogos E os setinhos De negociações Provavelmente A gente não vai passar Do Santos Porque É o Santos Né mano Tem nem o que fazer Né É um time de série A Top de série Enfrentando América Mineiro Né É tipo Como se fosse Na vida real É muito difícil A gente passar Então É isso galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se tiveram gostado Dá aquele like Pra fortalecer Muito E Até a próxima